Olá, e hoje o dia é mais do que especial e vai para você, meu querido professor e minha querida professora. Eu sou a Daniele Cristine e este é o professor Patrick. Tem gente que sonha em ser médico, tem gente que quer ser doutor, tem quem queira ser astronauta ou até mesmo jogador, bailarina ou dentista, engenheiro ou aviador, mas pra se ser tudo isso tem que se ter um professor. Eu que sonhei bem alto, sonhei o sonho do outro, fui bombeiro, arquiteto, psicólogo e piloto, viajei por todo canto, espalhando o meu amor, pois pra se ser tudo isso tem que ser um professor. Tem gente que sonha em ser médico, tem gente que quer ser doutor, tem quem queira ser astronauta ou até mesmo jogador, bailarina ou dentista, engenheiro ou aviador, mas pra se ser tudo isso tem que se ter um professor. Eu que sonhei bem alto, sonhei o sonho do outro, fui bombeiro, arquiteto, psicólogo e piloto, viajei por todo canto, espalhando o meu amor, pois pra se ser tudo isso tem que ser um professor. Laia, 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 laia Laia, laia, laia Laia, laia, laia Laia, 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 laia Feliz Dia do Professor! Obrigado.